Deixa eu ver se voar bem Coreia não tem brincadeira não Que que foi, é que você tá assim, João? Fala aí Fala aí, João É que ele não deu hoje Ixi Licença, que eu vou voar de paraquedas Eu vou voar de paraquedas, ó Sai, pisando em tudo, mano Chega aí, ô, já, traz pipa aí, mano Ó o pet, isso aí, cansado E aí, Bahia, suave, Bahia? Tá de boa, Bahia? Já tomou uma água de coco hoje? Não Tomou nada? O que que você comeu hoje, João? Só o cafezão, só o cafezão E aí, Bahia, Bahia, Bahia Vem fazer o que aqui hoje, João? Trota pipa Mas cadê os pipa, pô? Não tenho Você não fez isso aqui, não, ó? É, mas precisa de rabiola Mas isso aqui sobe, João? Sobe Você acha que isso aí sobe, Rogério? Sobe Sobe o que é o peso disso, mano? Olha o grosso desse plástico, rapaziada Sente aí, sobe sim Sobe sim, você tá no alto pra saber? É, pra tá? Quero Quantinho? Bicho Eu te dou uma calcinha É, te dou uma calcinha pra você ganhar Demorou Pode pôr, pode pôr Vai no copo, cara Rapaziada, ensinando mais um vídeo aqui no canal, mano Já vai se inscrevendo Já vai se inscrevendo Já vai deixando muito like pra fortalecer, mano Se você não tem tiktok, já vai lá, já baixa Já usa meu código, né? Não, tem que usar o código, né? Tem que usar o código, né? Hein, Ritiano? Tem que usar o código, né? Usar o código e vai lá Os dois primeiros Vai ganhar cinco pontos Aí, aí, esquece, rapaziada Mas vai estar no link da descrição do seu código? Vai estar no link da descrição lá, ó Vai lá Copia o código Baixa o tiktok, mano Você vai estar ganhando dez contos E mais uns dois contos lá do piso É isso, é isso, bai É isso Eu vi, eu vi Você é brabo, você é brabo Aí, rapaziada O Bahia chegou com esses pipa cansados aqui de plástico, mano Chegou com esse aí, ó E mais o outro Cadê o outro? Esse daqui foi o que fez Esse aqui foi o Rogério que fez, mano Esse aí não tá velho, não Esse aí tá bom, rapaziada Mas esse aqui Rapaziada Cheguei aqui, deu dó, mano Esse aqui deu dó Chegou aqui, rapaziada Ficou aqui meia hora fazendo a rabiola Perejando pra pôr isso aí no alto Não subia Aí eu vou fazer o que, rapaziada Trouxe esse murcho aqui, ó E aí eu vou dar pra ele, tá ligado? Vou dar pra ele esse murcho aí, ó Pra ele subir Pra ele pôr no alto Pra ele não ficar se matando O sol tá quente Aquilo ali não vai subir, tá ligado? Que isso aqui não subiu? Isso aí não vai subir, não Isso aí não vai subir, não É que o Bahia não tá terminando, né? Então, Bahia Toma aí pra você aí, ó Obrigado Aí sim, pô Aí sim Vai pôr no alto já Pra nós ver se empinando Então, bora Aí, rapaziada Bahia vai pôr no alto aí, mano Então já vai deixando muito like Se inscreve Espero que você tenha gostado desse vídeo Que vocês estejam gostando, né? Não gostado, já Aê, o Bahia não me deu pipa O Bahia não te deu pipa? Aê, batata Olha o que o Bahia tá fazendo Olha o Bahia fazendo cagada, rapaziada Ele quer uma rede, ele quer uma rede Já vai pôr no alto aí, ó Já tá feliz, Bahia? Tá mais animado agora pra soltar um pipa? Então bora Já bota isso aí no alto aí Tá sem vento, mas... Ó, você vai ver, ó Eu vou bater só Eu vou parar aqui Esse aqui vai subir, quer ver? Quero só ver também Mecaizada Ó a orelha aí A orelha cansada Quer um geladinho, orelha? Eu não quero, Bahia Haha, não tem dinheiro não, rapazi Vamos ver O Bahia do bicho é bravo, ó Quer que eu coloque o Bahia? Vamos ver, vamos ver Leva lá pro Bahia Pô, lá, orelha Leva lá Você não tá vendo minha preguiça Leva lá, orelha, leva lá Leva lá, Rogério Pro Bahia Pô, leva lá, Rogério Pro Bahia Pô Vem cá, Bahia Vem cá, Bahia Vou te mostrar Vamos lá, Bahia Que eu vou te mostrar a minha rede Vamos lá, pra você deitar nela Ixi Vai mostrar a rede do Batata? Vou mostrar a minha rede, Ana Vai mostrar a rede do Batata? Não, não Olha ali Ih, aniversário do Rogério Tá chegando, dia 16 E aí, quem quiser mandar um presente Fala como, Rogério? Um presente aí, mano Eu tô pobre Você quer o que de presente? Se tiver de boa pra mim É, você quer um pacote de cueca? Não, valeu Um pacote de cueca do... Cueca eu tenho em casa Mas as cuecas do Batata Pede daqui a alguém pra ela da Batata Ih, caralho Meu pai não tem carro Seu meu pai não tem cueca de marca não Seu pai gasto o dinheiro todo no carro Sai da ponta da laje, Bahia Seu pai todo dia troca de carro Não vai conseguir pôr no alto não, rapaziada Vixe, cansado, mano Leva aí, leva aí pra ele aí, Rogério Leva aí pra ele aí, Rogério Não, eu não sei porque meu pai tem um fogo de trocar de carro Leva aí pra ele lá, Batata Leva aí Daqui a pouco ele tá chegando no carro É, daqui a pouco vai chegar Você já tá passando os limites já Você já tá passando os limites já Ah, ah, ah Jão, você já comeu? Você já comeu? Você já comeu? Pode pá, pode pá Sai fora Sai fora, Jão Não é? Homem aí, ó Olha aí, rapaz Aí, Bahia, põe no alto O Bahia é brabo, hein O Bahia Esquece O Bahia, sai da ponta da laje, viado Vem pra ali, ó Vai lá, vai lá Agora sim, hein Só falta só uma linhazinha boa Que essa linha aí tá cansada também, hein Tô com maior raiva Roubaram minha carretilha, meu caralho O que foi? Roubaram essa carretilha, Jão? Roubaram? Eu tava jogando bola Aí eu me sujei de lama Fui tomar banho Quando eu fui ver Cadê minha carretilha em cima dos blocos? Vixe, mano Aí, rapaziada Deixa muito like aí, mano Pra nós comprar uma carretilha nova Pro Riquelme, mano Os caras mó invejosos aí, mano A carretilha do moleque tava brava Cheia de linha Top pra caramba Os caras foram estragaram, mano Roubaram o bagulho, mano Tudo invejoso isso aí, rapaziada Tudo invejoso Olho gordo tem que jogar sal grosso Olho gordo Isso aí é olho gordo Isso aí é olho gordo Dá um recado aí pra quem roubou seu bagulho Quem roubou aqui, ó Nós vai te pegar Eu vou chamar logo o Cauã pra tu Cauã tá fazendo cadaminha Agora o Cauã Toma, toma Pega É isso O Bahia já tá com o dele no alto E aí, Bahia Tá gostando do pipa, Bahia? Tá melhor que aquele que você tava? Aí sim, João Aí sim Mas eu gostei da sua atitude ali De fazer o pipa de sacola E pá Tentar empinar, tá ligado? Isso aí é da hora, pô Isso aí é da hora Já chegou como? Ganhando pipa Comenta muito aí Se você quer que eu fosse algum desse aqui Delata Você quer pôr isso aí no alto? É, depois, né? E você acha que isso aí sobe? Ô, batata Você não sobe de nada, batata Ô, batata Você já tá passando do cimite, João Meu Deus Ih, você não comeu ainda não, João? Vai comer, João Comer um pãozinho? Vamos calar um pão lá pra mim com manteiga lá É zoeira, João E aí, isso aí tá da hora, ô, Bahia? Bahia, chupa meu peru, Bahia Isso aí tá top, hein, Bahia Isso aí tá top, hein Ó, rapaziada Tá top aí, rapaziada Ó, toma Toma Oi Caramba Ó o do pet, você também já tá no alto Peguei Ô, Júlio, agora é sério Pra falar com o Bahia, ó Não tem o pipa não Ô, Júlio, pra falar pro Bahia Tem que ser assim Ô, Bahia, deixa eu dar um toque aí É toque que fala lá, hein, Bahia? Não é desbicar, não? Aí, aí, pra falar lá, Bahia Opa, aí, véi Deixa eu dar um toquinho pra mim, véi Qual é o nome desses pipa lá, Bahia? É pipa normal mesmo? É E papagaio lá, que lá você solta papagaio? Ou papagaio é outro estado? Papagaio é no... Papagaio é só nas praias, cara Não, João Papagaio tem... É lugar que pipa é normal, é papagaio, cara Não, mas também não é o prato que eu vintei Você tava na praia lá, Rogê? Tava, já fui na praia O quê? Sai daí, o pata do Bahia A música do Bahia A música do Bahia não é só assim, ó Que isso, que isso, que isso? É, o Bahia gostou do pipa aí, rapaziada Toma, ó Pipa top aí, mano O cara maluco, mano A caixa nem me deu nada, hein É o quê? Pegou no gato dela, tô lá Lá dentro do motão Vai pegar o gato, filha da puta O gato, filha da puta Vai lá e desce E o gato morreu? Não, não tá vivo ainda, filha da puta Morreu mais passar bem Oi? Morreu mais passar bem Meu Deus Você acredita que meu cachorro virou a esquina? Ele virou pra direita Na hora que ele virou pra esquerda Ele morreu? Por quê? Também não sei Oscar, acho que eu entendi, hein O que foi, João? O tampinha tá com nada, com nada Parece você falando, né? Minha pica Sabe qual é o nome do meu cachorro? É, Zeus Ele tá lá em casa Ele é um deus Ele é do God of War, velho É God of War É God of War É God of War Já jogou o God of War? Não Sabe qual é? Qual jogo é? Hã? Sabe qual jogo é? Ai, meu Deus Qual? É o que mata de Deus Ele vivia jogando na casa Por que você tá com a mão no negocinho? A mão do negócio? Batata Se eu aviso, minha batata ainda tá aqui Ihhh E aí, cadê o Bahia? E aí, Bahia? Tá gostando, Bahia? Dá um sorrisinho de quem corta a puta, Bahia Eu quero falar Manda os caras comentarem aí Se eles querem te dar mais coisa Fala aí, fala aí Comenta aí Se me enganar as coisas, por favor É isso É isso, rapaziada Deixa eu pôr o vídeo, mano De mais graças a Deus É que eu bai Deixa eu não tocar, né? Deixa eu dar uma empinete É isso, rapaziada Deixa muito like Se inscreve no canal, mano Até o próximo vídeo Usa meu código do TikTok lá, mano Basta o TikTok lá Usa lá, tá ligado? Vocês são bravos 1 a 4 mil inscritos, mano Deixa muito like nesse vídeo aí, mano É da hora você fazer um vídeo assim Ajudando o moleque, bagulho É da hora demais, mano Olha o pique Toma, toma Moleque, tudo exalando energia aí, rapaziada Deixa isso aí Rogério aí nem comeu Já veio pra rua E aí Tamo junto Forte abraço E falou Tchau 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 Tchau